Fala aí meu povo, acabei de fazer exercício aqui, tô voltando a gravar, a postar conteúdo aqui no YouTube Comecei no Insta também, compartilhar stories sobre o conhecimento que eu tenho Vou começar a postar posts e inscritos, né? E acabei de fazer exercício aqui, fiquei praticamente dois meses parado por causa da extração dos dentes, né? Tirei os quatro últimos risos, dois de baixo e os dois de cima Fuso de baixo foi um, aí era uma semana de repouso, depois dos pontos, tirar os pontos, né? E aí na segunda semana era o outro, mais uma semana Os dois de cima foi tranquilo, eu tirei os dois de uma vez, que foi uns 15 minutos bem rapidão Tô com os pontos ainda, né? Tirei semana passada, mas já tá de boa, tá dando pra comer de boa Semana que vem eu vou tirar os pontos, já tá dando pra tomar sol normalmente Fazer exercício também Como eu fiquei mais de um mês parado, eu fazia dois dias de HIIT, né? Treino de alta intensidade intervalado Segunda e quarta e na sexta uma corrida aeróbica de 20 minutos Mas como eu tô me preparando pro teste de Cooper, de condicionamento físico Quero ter um condicionamento físico considerado ideal pra minha idade Mais do que isso na verdade, vou falar mais detalhes em próximos vídeos Eu vou comentar sobre o meu dia a dia, o que eu faço, como estilo de vida saudável E claro, consequentemente compartilhando conteúdo sobre alimentação, suplementação nutricional Atividade física e aquilo que eu sei Que eu não sei, vou falar o que eu não sei Vou trazer assuntos que são de interesse geral Enfim, caso você tiver alguma dúvida, só deixar aí nos comentários Que eu posso estar fazendo um vídeo respondendo sua dúvida Ou pelo menos trazendo alguns esclarecimentos sobre ela Caso eu não tenha alguma certeza absoluta sobre algum determinado ponto que você comentar Mas aí ontem, a VED correi 20 minutos, eu corri 12 Que é um dos parâmetros do teste de Cooper Só que bem com uma intensidade menor Menor não, né? Mais ou menos igual Do que eu tava fazendo para o teste de Cooper Não pra corrida aeróbica em si e para o HIIT Eu vou falar mais detalhes da diferença de cada um deles em vídeos futuros Mas aí hoje eu corri 5 minutos Só que numa intensidade mais alta, né? Que não era capaz de conseguir 6, 7, 12 minutos Fiz umas flexões aqui, algumas barras, poucas barras Que eu ainda tô aprendendo a fazer barra Mas é isso aí, tô voltando a postar conteúdo Se vocês verem meus últimos vídeos, vocês vão ver Que tem um espaço aí de 2 a 4 meses De um para o outro Realmente tava uma consistência péssima Eu não vou prometer vídeo diário por enquanto Porque eu ainda tô voltando a postar conteúdo Tanto no Instagram como aqui no YouTube Mas eu vou prometer regularidade Não sei se vai ser 2 por semana, 3 por semana 1 por semana, 1 por quinzena Não sei Vou tentar produzir vídeos desse tipo aqui Sem edição Que aí é mais simples e até mais fácil De postar conteúdo com mais frequência Mas se ter vídeos que precisar de edição Para passar um conteúdo legal Sem muitas gaguejos E pausas, né? Aí eu vou precisar editar Então eu preciso de mais tempo Mas eu vou me esforçar ao máximo Para voltar com regularidade aqui Mas é isso aí, o recado é esse Tô voltando a compartilhar o conhecimento Que eu passei mais de 5 anos estudando Que eu continuo estudando diariamente Horas por dia Que é sobre saúde, sobre estilo de vida saudável Sobre longevidade Sobre suplementação nutricional Sobre como a pessoa tem um desempenho Um alto desempenho Uma alta performance Na sua vida, não só profissional Mas de saúde E que consequentemente Impacta de forma direta e indireta Na área financeira Na área pessoal, familiar E nas demais áreas da vida Beleza? É isso aí, galera Sucesso pra vocês Em busca do shape da saúde Que nós nunca conquistamos E vamos dia a dia lutando Para realmente ter uma saúde top Excelente Para vencer os desafios da vida É isso aí Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau